Em outubro, uma tubulação de água se rompeu no bairro São Jorge, que fica em Nova Friburgo. Aliás, uma falta de vergonha da tal da Águas de Nova Friburgo, aquilo ali ter acontecido mais uma vez. Casas foram atingidas, ruas interditadas, muitos prejuízos ali, mas o problema não para por aqui. Sabe por quê? Porque os prejuízos, eles afetaram localidades vizinhas, né? E quem sai perdendo, claro, é a população local. Acompanhe só na reportagem. As imagens foram registradas por moradores do bairro São Jorge na madrugada do dia 31 de outubro. Uma tubulação de água se rompeu, causando a queda de um muro de contenção na rua Evangelista Manuel da Silva. A terra que deslizou do barranco atingiu residências na rua de baixo. Na ocasião, 14 moradias foram interditadas, entre elas a de Claudete. Está todo mundo muito revoltado, né? Inclusive, os moradores, a gente está querendo até voltar lá nas águas de Nova Friburgo, porque eles não estão nem aí para a gente. A gente liga, eles não atendem. E a gente está com os nossos carros todos dormindo na rua. O pessoal do São Jorge está revoltado, porque estão todos sem ônibus. Mas a gente que mora aqui, a gente é o maior prejudicado. Porque o que está acontecendo? A gente sabe que o muro está prestes a cair. Quase um mês depois do acidente, as duas ruas ainda continuam interditadas. Para quem vive no bairro, a situação começou a afetar o comércio local e também o trânsito na cidade. Isso aqui está um caos, entendeu? Porque os funcionários, você não vê ninguém trabalhando aqui na obra, a obra está parada. Um vem aqui, prega um prego, bota um boto, bota um taipava aqui, some todo mundo. Eles podiam, pelo menos, liberar essa rua aqui, pelo menos a rua de baixo aqui, liberar. Dá para passar carro aqui, entendeu? Ou quando não liberar a rua de baixo, botar a mão em contramão, porque isso está uma vergonha. Hora de pico mesmo, engarrafa tudo. Com a interdição da rua Evangelista Manuel da Silva, além do próprio bairro São Jorge, outras localidades também estão sendo diretamente prejudicadas. Como é o caso de Três Irmãos, como a principal passagem para a comunidade está interrompida, nem mesmo o ônibus consegue cumprir todo o trajeto da linha. O transporte coletivo, entendeu? Há pouco tempo, estava vindo aqui normal. Depois que o trajeto é lá em Conselheiro, aí estão vindo aqui pela floresta, vêm até o começo do Três Irmão, mas não sobe o Três Irmão. Eles não estão subindo o Três Irmão. Até o pessoal aqui em cima está sofrendo com falta do ônibus. De acordo com os moradores, os problemas com os ônibus na localidade já aconteciam antes, mas agora foram intensificados. A comunidade está preocupada porque os passageiros precisam caminhar por uma longa distância, tarde da noite. Tem a moça ali que estuda, larga 10 horas da noite da faculdade, sobe isso aí a pé, gente. E está falando, o advogado Cristiano Guerin está falando para os motoristas deixar as pessoas na porta das suas casas, que está perigoso para as moças, para as mulheres, para as senhoras, para todos. Então tem que ver isso aí, gente. A prefeitura tem que cobrar uma atitude dessa Águas de Nova Friburgo, né? Não é ficar só assistindo a situação, não. Deixar a Águas de Nova Friburgo fazer o que quer, porque foram lá, colocaram tapumes, e agora o quê? Vão voltar só depois do Natal? A população vai ficar sem a via, sem o acesso? O problema não aconteceu? Não é responsabilidade da dona Águas de Nova Friburgo, então ela tem que trabalhar, tem que começar ontem essa obra aí. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que fez uma reunião na sexta-feira para definir um trajeto alternativo para algumas ruas do bairro São Jorge, onde houve lá o rompimento da adutora. Agora a Prefeitura está tentando, junto à Concessionária Águas de Nova Friburgo e da Geomecânica e Engenharia, que também participaram dessa reunião, encontrar uma solução para o trânsito das ruas Joaquim Pereira Bispo e evangelista Manuel da Silva, a fim de facilitar a passagem dos veículos. A assessoria disse ainda que fará uma reunião com a FAOL. Agora só não entenda uma coisa, tá? Houve uma reunião sexta-feira. Por que a dona FAOL já não participou da reunião de sexta-feira? Já dizia o velho ditado, né? Muita reunião igual a pouca ação. É reunião daqui, reunião dali, tapumes estão lá impedindo a passagem de veículos e ninguém está fazendo nada. Pelo amor de Deus, hein? Amém.